Nunca me cruzei com alguém Que eu toque a tua mão Um simples toque me flutua A nossa atração é pura, é crua Meu corpo aquece Chegas na alma Podes fazer tudo, não percas um segundo Viaja no meu corpo, ouve o suspiro Enquanto eu repito O quanto eu te amo O quanto eu te amo Quero sentir teu amor Um beijo, um calma, baby, sente o sabor Leva o teu tempo De namora brilhante Se for pra ser vai ser agora Pra te amar não existe hora Podes duvidar de tudo, pôr em casa o mundo Duvidar se existe céu Podes duvidar se a lua gira em volta do mundo Mas não duvides que és meu Pensa que é tudo mentira Se pedirem não acredita Mas acredita que eu te amo Eu te amo Eu te amo mais do que ninguém Me ame Me ame esquece Me ame esquece Leva o teu tempo Leva o teu tempo Eu te amo Eu te amo Quero sentir teu amor Um beijo, um beijo, um calma, baby, sente o sabor Um beijo, um calma, baby, sente o sabor Leva o teu tempo Me amora bem lento Se for pra ser vai ser agora Pra te amar não existe hora Pra te amar não existe hora Não existe hora Não existe hora N.B. Music Se for pra ser vai ser agora Pra te amar não existe hora Não existe hora Se for pra ser vai ser agora